Cerca de 50% da produção de ouro no Brasil apresenta índices de ilegalidade. Para combater o mercado ilegal, a Universidade de São Paulo criou uma plataforma que ajuda os consumidores do minério a reduzir o risco de comprar materiais com origem ilegal. Acompanhe com Letícia Miyamoto. Desde 2010, no Brasil, o garimpo ilegal expandiu a atuação em terras indígenas em cinco vezes. Nas áreas de conservação, a atividade não ficou para trás, triplicou no mesmo período. Como medida para combater a prática, a plataforma de compra responsável de ouro auxilia os consumidores do minério a reduzir o risco de adquirir materiais com origens não aprovadas. A ferramenta agrega dados públicos e imagens de satélite para frear os impactos sociais e ambientais negativos provocados pela atividade ilegal. Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Julgman, assuntos urgentes para serem tratados no Brasil. O Brasil produz, anualmente, em média, segundo o Instituto Escolhas, algo como 104 toneladas de ouro ano. Metade disso é estimativa, é ilegal. É o ouro de sangue, por assim dizer. Esse ouro que é exportado e é também usado aqui entre nós, ele tem essa perversa característica de ser destrutivo da natureza, dos povos. Grande parte da produção de ouro no Brasil apresenta índices de ilegalidade. De 2015 a 2020, cerca de 50% do ouro comercializado estava nessa situação. O percentual representa 229 toneladas do minério. O dado é do Instituto Escolhas. O acordo de cooperação para expandir as funcionalidades da plataforma, além do acesso à sociedade e ao governo, foi assinado entre o Ibram e a Universidade de São Paulo. A vice-reitora da USP, Maria Arruda, destaca que o objetivo da parceria é aproximar o setor mineral das pesquisas e iniciativas tecnológicas. Um conjunto de atividades, que são atividades ilegais, ligadas à mineração, esse conjunto possa ser enfrentado e afastado em nome de uma atividade mineradora que seja, ao mesmo tempo, inclusiva e, ao mesmo tempo, uma atividade que preserva a biodiversidade brasileira e os direitos inalienáveis, na minha visão, dos povos originais. Além do ouro, a plataforma tem capacidade para ser ampliada para outros bens minerais e também poderia ser adaptada para incorporar outras regiões amazônicas, por meio de ajustes à legislação de cada país.